Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, que ergue-se como o centro político de uma das democracias mais influentes do mundo. Ao sobrevoarmos o lago, observamos uma extensão de águas tranquilas que liga a cidade às regiões vizinhas, e a principal ponte de Washington, D.C., a Woodrow-Wilson Bridge, também conhecida simplesmente como Wilson Bridge, que é uma ponte elevadiça e tem dois quilômetros de extensão. Ela atravessa o rio Potomac e conecta Alexandria, na Virgínia, com Oxon Hill, em Maryland, passando por uma pequena parte de Washington, D.C. Vamos em direção ao poder americano, onde decisões que moldam o país e o mundo são tomadas diariamente. A capital é o coração simbólico da nação. Desde sua fundação, Washington foi planejada para refletir o ideal democrático e republicano, e cada uma de suas pontes, monumentos e edifícios traz à memória os valores fundamentais da república. Seguimos agora pelo National Mall, onde uma vasta coleção de memoriais nos faz mergulhar na história americana e na luta contínua por liberdade, igualdade e justiça. O National Mall é o eixo onde os momentos mais importantes da história americana ganham forma e se tornam eternos. O Memorial de Lincoln, com sua grandiosidade e reverência, é um tributo ao homem que manteve a União Unida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil. Lincoln é lembrado como o presidente que consolidou a união das colônias em uma nação e defendeu a abolição da escravidão, levando o país a refletir profundamente sobre seus valores fundadores. A inscrição acima de sua estátua imponente nos relembra que a memória de Lincoln está consagrada para sempre nos corações do povo. Um chamado aos americanos para lembrar o que é uma verdadeira democracia unificada. Cada memorial neste parque é uma homenagem não apenas aos líderes e heróis da nação, mas também aos valores que defendem. O Memorial Nacional da Segunda Guerra Mundial, com suas colunas representando cada estado, celebra a união e a resiliência do povo americano diante de um dos conflitos mais sombrios da história moderna. Aqui, sentimos a força de uma nação comprometida com a defesa da liberdade e com a proteção da democracia em escala global. O Memorial de Jefferson, que reflete imponente a beira da água, exalta os ideais iluministas de Thomas Jefferson, um dos principais autores da Declaração de Independência e terceiro presidente dos Estados Unidos. Este memorial circular, com sua cúpula clássica e colunas elegantes, é inspirado nos templos da Antiguidade. É um símbolo do compromisso com a liberdade e com a dignidade humana. Jefferson acreditava que a democracia só prospera com uma cidadania informada e envolvida. Suas palavras gravadas aqui ecoam com a promessa de um governo do povo, pelo povo e para o povo. Em tempos de incerteza e transformação, esta é uma mensagem que ressoa para todos os cidadãos. O Memorial Nacional dos Oficiais de Aplicação da Lei é dedicado aos homens e mulheres que perderam suas vidas no cumprimento do dever. Situado em uma praça tranquila, com nomes gravados em sua base circular, este memorial reconhece os sacrifícios feitos para proteger os cidadãos e garantir a ordem dentro de uma democracia. Para um governo que se pauta pela lei e pelo respeito aos direitos de todos, este monumento reforça o papel essencial daqueles que servem com coragem e honra, garantindo que a segurança e a paz prevaleçam. O Capitólio dos Estados Unidos é o lar do Congresso. É onde o Legislativo bicameral representa o núcleo do processo democrático do país. Sua construção simboliza a divisão e equilíbrio de poderes entre o Senado e a Câmara dos Representantes, uma ideia fundamental no sistema de pesos e contrapesos da Constituição americana. Dentro de suas câmaras, senadores e deputados debatem e aprovam leis que impactam o dia a dia dos cidadãos, buscando equilibrar interesses regionais e nacionais. Com sua cúpula característica que domina o horizonte de Washington, o Capitólio é um lembrete visual constante do compromisso com uma governança transparente e representativa. Esta é a casa do debate, onde ideias e perspectivas se cruzam para forjar o futuro da nação. A Câmara dos Estados Unidos é o Brasil. O Monumento de Washington é mais do que um tributo a um homem. Ele é um símbolo dos valores fundamentais dos Estados Unidos, que são a liberdade, a igualdade e a perseverança. A construção do monumento começou em 1848, porém foi interrompida durante a Guerra Civil e só foi concluída em 1884. Sua simplicidade e altura representam a solidez e os valores da jovem república, inspirando outras democracias ao redor do mundo. A partir do topo, os visitantes têm uma vista panorâmica da cidade que inclui outros monumentos dedicados a líderes e eventos importantes da história americana, formando uma conexão visual e simbólica entre os princípios defendidos por Washington e o compromisso contínuo do país com a democracia. A subida até o topo do monumento é feita de elevador e dura cerca de 70 segundos e é considerada a vista mais bonita da cidade. Finalmente chegamos à Casa Branca, a residência oficial e local de trabalho do presidente dos Estados Unidos. Estados Unidos. Este edifício, com sua arquitetura neoclássica, simboliza a continuidade da democracia americana. Por trás de sua fachada serena, decisões cruciais são tomadas, políticas são traçadas e a visão do país é delineada. A Casa Branca é muito mais do que uma residência. Ela representa o poder executivo que implementa as leis e políticas aprovadas pelo Congresso, garantindo que as promessas da Constituição se tornem realidade para o povo. Embora o presidente seja o chefe de Estado e comandante das Forças Armadas, seu poder é cuidadosamente equilibrado pelos outros órgãos do governo, formando um aspecto fundamental do sistema americano. Essa divisão de poderes é o que torna Washington tão essencial para a identidade nacional e para o papel dos Estados Unidos no cenário internacional. Donald Trump ocupará a Casa Branca a partir de 2025, tendo em vista sua vitória nas eleições que aconteceram em 5 de novembro de 2024. Ele se tornará o 47º presidente dos Estados Unidos. Entre os locais de destaque está o Pentágono, em Arlington, na Virgínia, um dos edifícios mais emblemáticos e importantes no contexto da segurança nacional dos Estados Unidos. Junto aos monumentos e estruturas históricas de Washington, o Pentágono completa a paisagem do poder norte-americano. Seja o Capitólio, a Casa Branca ou o Lincoln Memorial, cada local ao longo da região de DC revela um pouco mais sobre os ideais, as lutas e as conquistas que definem a nação. Esses espaços sagrados do poder e da memória juntos compõem a essência da capital, refletindo o peso da liderança e a complexidade das decisões que moldam a história dos Estados Unidos e o cenário mundial. A medida que nosso passeio por Washington DC chega ao fim, refletimos sobre a riqueza histórica e o simbolismo profundo desta cidade. Cada monumento e memorial conta um capítulo da jornada americana, desde os ideais de liberdade e igualdade estabelecidos por George Washington até os compromissos firmes pela paz e unidade, representados nos tributos aos heróis nacionais e àqueles que serviram o país. Ao atravessarmos a ponte que liga o coração da cidade ao seu entorno, navegamos por mais que uma cidade. Experimentamos o poder de uma nação construída sobre os princípios de uma democracia em constante evolução. Aqui, no epicentro das decisões políticas e das tradições culturais dos Estados Unidos, Washington DC nos lembra das responsabilidades que vem com a liberdade e do peso das escolhas que moldam o destino de um povo. Assim, com o pôr do sol iluminando os memoriais e o Capitólio no horizonte, nos despedimos deste encontro com a capital americana. Washington DC não é apenas o centro do poder, é um símbolo dos ideais que sustentam o sonho americano, inspirando não apenas uma nação, mas também todos aqueles que acreditam em um mundo onde liberdade e justiça andam lado a lado. Tchau! 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 Tchau!